Fala gurizada, chegando com mais um conteúdo aqui no canal Futebol e Resenha e você não é criança nem nada, pra mim tem que ficar falando todo dia a mesma coisa deixa o like, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ver se um papagaio de pirata falando todo dia isso e prepare o seu comentário, seja ele positivo, negativo ou o que for pra que também você deixe a sua opinião aqui neste vídeo também não é novidade nenhuma, porque coisa boa a gente sempre fala da Golden Brasil, uma empresa que atua no mercado desde 2019 mercado esse bilionário de pedras preciosas e minérios esqueça a bolsa de valores, esqueça a poupança que não vão te dar a lucratividade que a Golden te dá essa lucratividade de 50% ao ano somente com contratos de minérios e mais, se falar que veio pelo Futebol e Resenha vai ganhar brindes e participar de sorteios mensalmente Eduardo Cudê chegou no Internacional e no treino de hoje teve mudança mudança radical e literalmente já digo que no canetaço para muitos não era novidade nem nada de que teria essa troca, para outros é no tapetão a verdade é que Eduardo Cudê já fez a primeira troca no comando do Internacional João perdeu a vaga para Sérgio Rochê é isso que nós vamos falar no vídeo, porque parece que Eduardo Cudê já deu oportunidade para Sérgio Rochê no treinamento parece até que Rochê será o titular no final de semana e eu quero já que você só nisso que eu falei nesse começo de vídeo já deve estar dando pulo ou tá feliz ou tá triste eu quero a tua opinião, você é a favor de Sérgio Rochê titular do Inter no canetaço na troca de comando ou você acha que o John pelo que está jogando deve seguir no comando? vou aproveitar para dar minha opinião também e ela tem duas opiniões a minha primeira opinião é que eu deixaria o John porque o John além de estar pegando muito as bolas fáceis as difíceis está salvando demais além de estar com sorte já a minha segunda opinião Sérgio Rochê tem que ser titular um goleiro de seleção uruguaia um goleiro capitão do nacional um goleiro de copa do mundo pegador de pênalti com qual opinião eu fico? eu não sei eu não queria ser o Eduardo Cudê a verdade é uma só alguém vai ficar de beiço alguém vai ficar de beiço John, por estar jogando e ter salvado o pescoço muito tempo dessa gestão em muitos jogos pode ficar de beiçinho por estar indo para o banco ou daqui a pouco até o próprio Sérgio Rochê se vir para cá ter deixado o nacional onde ele era titular para ser banco aqui no Inter também poderia ficar a certeza é que o Cudê já escolheu pelo menos no treinamento de hoje escolheu por Sérgio Rochê ser o goleiro do Internacional se esse treinamento de hoje significa que ele vai ser titular no final de semana com todo o respeito o Cudê é meio bipolar meio pancada da cabeça isso todos já sabem então dificilmente dá para cravar aqui mas tudo indica que sim que o John está perdendo um espaço no Inter o Inter tem 15% do John e teria que até o final do ano adquirir mais porcentagem se fala que tem dois valores um de 6 ou 7 milhões e outro de 8 milhões de reais chegando a quase 9 milhões depende da porcentagem que o Inter fosse adquirir do goleiro John para que ele continuasse como goleiro do Inter na próxima temporada a tendência é que o Inter muitos dizem que o Inter vai comprar mas eu acho que não o Inter investiu muito dinheiro no Sérgio Rochê e dificilmente vai gastar a mesma quantia de valor num goleiro como o John um goleiro que estava parado no Santos um ano veio para cá foi reserva do Kehler claro que muitas vezes pela burrice do Mano Menezes mas também está vivendo 3 meses aí no Internacional para te investir 7 ou 8 milhões em 3 meses de um goleiro é difícil tu investir esse valor agora no Sérgio Rochê já tem 30 anos é uma idade para goleiro uma idade perfeita para o goleiro goleiro de Copa do Mundo quando é que o John vai jogar uma Copa do Mundo? nunca já cravo aqui nunca pode nascer de novo que não vai jogar uma Copa do Mundo um goleiro que já passou por times foras do país também tem uma certa experiência o John pode jogar fora do país mas Copa do Mundo dificilmente então eu acho que prevaleceu a experiência do goleiro Sérgio Rochê principalmente por ser pegador de pênalti coisa que o John não é a gente viu isso contra o América Mineiro principalmente pelo espírito de liderança e principalmente eu acho que psicologicamente o Internacional nas disputas de pênaltis e grandes confrontos a gente via que principalmente no Beira Rio sucumbia ao psicológico dos jogadores já agora tem Mercado que jogou a Copa do Mundo tem Sérgio Rochê que jogou a Copa do Mundo tem Ener Valência que jogou a Copa do Mundo tem Bruno Henrique que foi capitão no Palmeiras foi campeão de Libertadores tem experiência também não jogou a Copa do Mundo mas tem uma bagagem também tem o próprio Alan Patrick olha quantos jogadores o Inter acrescentou que tem bagagem, que tem experiência alguns já estavam aí né mas outros foram contratados então assim, acho que o Inter vai prevalecer a experiência pra que a gente não seja perdido quando chegar aos jogos decisivos não esquece de deixar aqui a tua opinião sobre esse vídeo não esquece de deixar o teu like prende o dedo no like te inscrever no canal pra gente chegar o quanto antes a... acho que tá quanto? quantos inscritos tá? 49 mil? quase 50 mil nós tamo aí remando, remando quase chegando mas vamos chegar depois chegar aí 50? aí nós vamos 51 aí nós vamos indo devagarinho também então te inscreve no canal pra gente chegar logo aos 50 mil inscritos compartilhe nos grupos de colorados aí pra ficar bem informado e sempre ative a notificação pra não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal futebol e resenha qualquer momento voltamos tchau, fui!